Eu venho aqui saudar a criação da Frente Nacional contra a Censura. É necessário que artistas e brasileiros esclarecidos em geral se manifestem, enquanto é tempo, contra a escalada desses movimentos que se dizem conservadores, mas que na verdade se valem de práticas fascistas, de intimidação e violência nas ruas e nas redes sociais contra a liberdade de expressão.